Pinturas cobertas de ouro exibem glamour e sensualidade. Minha arte circunda um mistério, teria dito Gustav Klimt sobre a própria obra. O famoso pintor do ar novo austríaco, o garoto problema da cena artística de Viena. Em 2018, o mundo comemora o centenário de morte de Gustav Klimt, mas o artista, que hoje é sucesso de público, teve uma carreira controversa. Como pintor decorativo, foi rejeitado. A sensualidade de suas obras era muito ousada para a burguesia vienense. Desencadeou escândalos com seus casos. Klimt propagava o amor livre. Se envolvia com as mulheres que pintava, especialmente as damas da alta sociedade, ricas e muitas delas, casadas, como Adélie Blochbauer, a Adélie Dourada, hoje uma das pinturas mais caras do mundo. Klimt morreu em 1918, aos 55 anos de idade. Mas os quadros deixados pelo artista reluzem até hoje. Klimt morreu em 1918, aos 55 anos de idade.